Olá pessoal, tudo bom? Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como eu faço o meu topete. É algo super simples e vocês só vão precisar de um grampo. Isso mesmo, gente. Vamos começar, porque é muito rapidinho, não tem muito mistério não. Vocês só vão separar aqui um pedaço do cabelo. Eu prefiro pegar assim um pedaço maiorzinho, mas aí como vocês preferirem, tá gente? Isso daqui não é uma regra não, tá? Aí agora o que vocês vão fazer? Pegou o pedaço? Então, vamos torcer ele. É, torcer mesmo. Assim, ó. Tá vendo? E aí, chegou a hora do nosso amiguinho grampo. Vocês vão enfiar nessa parte aqui de trás do cabelo e vou puxar um pouquinho assim pra frente. Tá vendo? Viu, gente? Nenhum mistério, não é? Agora eu vou virar aqui, ó, pra que vocês possam ver como é que ficou. Tá vendo? Muito simples, né? Então, se vocês gostaram do vídeo, dê um curtir, se inscreva no canal e também pode me seguir nas redes sociais, que eu vou amar. Um beijo e até o próximo.